Fui ao baile de aldeia A palpa aqui, a palpa ali E gerou-se a confusão A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor Fui ao baile de aldeia Estava cheio de salão Encontrei a Maria no meio da multidão Com um jeitinho lhe pedi para comigo dançar Aceito o meu pedido e lá fomos bailar Mas de repente falta a luz no salão A palpa aqui, a palpa ali E gerou-se a confusão A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor A palpa aqui, a palpa ali A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor A palpa aqui, a palpa ali Onde será o interruptor? A palpa aqui, a palpa ali É mais abaixo, mais abaixo, meu amor